Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma frase muito bem conhecida, que diz assim A inveja tem sono leve E você já parou pra pensar e pra imaginar o quanto de pessoas que às vezes se aproximam de nós Não porque admiram o nosso jeito de ser, ou o jeito que nós nos comportamos Ou por sermos boas pessoas Mas se aproximam de nós justamente pra se fingirem amigos Se fingirem em relacionamentos, se fingirem em qualquer outra forma Pra sugar a nossa expectativa, nossos sonhos, nossos projetos E quando nós nos despertamos, nós vemos que as pessoas pegaram tanto jeito dos nossos sonhos e objetivos Que eles estão com sonhos e objetivos que nós sempre sonhamos pra nós Sinto muito dizer pra você que isso é praticamente a verdade de todos os dias Mas eu quero falar pra você O nosso sonho é como se fosse uma árvore As árvores tem folhas, as folhas assopram, o vento assopra, as folhas caem Mas sempre ela ali tem a raiz Então eu quero falar pra você essa palavra, deixar pra você essa palavra Podem tentar enrubar seus sonhos, seus projetos, seu ministério, tudo Mas saiba de uma coisa, que você é o dono do sonho Você tem a sua raiz E você sabe muito bem o que você plantou, o que você vai colher Então deixa as pessoas levarem seus sonhos, seus projetos Porque vão crescer em pouco tempo Porque na hora que o vento assoprar O que Deus preparou pra sua vida realmente vai colocar nas suas mãos Receba essa palavra de hoje pra sua vida Deus abençoe